Xi Jinping foi recebido pelo primeiro-ministro indiano Narendra Modi. Um dos objetivos da visita do presidente chinês é aumentar a cooperação econômica. Já a Índia busca atrair investidores para melhorar sua rede ferroviária e colaborar com a China no setor nuclear. Apesar da reputação nacionalista, Narendra Modi se aproximou dos dirigentes chineses assim que assumiu o cargo em maio. No entanto, o premier não esconde que vê a China como concorrente e que vai implementar uma política externa mais dura do que a do governo anterior. Apesar disso, os chineses vão buscar reforçar os laços com o vizinho indiano em um momento em que as relações de Pequim com o Japão e com vários países do sudeste asiático estão marcadas por tensões territoriais.